1 a 0 Voltou! Opa! Agora sim, teremos o jogo Olha Um salve aí pro Claudio Reunidas, pro Volim Pro Sivens, pro Jor Fzera e também pro Socho Tamo de jogo Agora sim, jogo Com imagens na tela A mouse Perdeu ali o primeiro round Troca de tiros acontecendo por aqui O JKS caiu nas mãos do Torze Vem a marcação do Brook pegando a primeira eliminação Pra sua equipe, troca feita pelo Twists Pra cima do NBK E aí, temos Dexter e Frozen Que era sabido que passaram lá pro Secret Creio que tenham sido vistos Pelos jogadores Da equipe da Faze Marcação aqui na saída pelo fora do Frozen Continua ali fazendo Seu avanço, tentando buscar a C4 Que tá dropada lá na região Próxima rampa, ali na saída da sala dos troféus Só que olha o Kerrigan, já buscou Toda essa informação aqui pelas costas dos adversários Vai pegando ali A info do Rain Eliminando o Dexter O Frozen é o único vivo Vai provavelmente ser pego de lado Ou não, vai Conseguiu não Foi pego de lado O Kerrigan finaliza o round Dois a zero Conta aí pra mim, Amaraluk Eu acho que eu tô um segundo à frente Quinze Quatorze Treze Doze Onze Dez Nove Oito Tamo junto Sete Agora sim Então vamos lá Dois a zero no placar Dois a zero no placar Round mais tranquilo, né? Pra poder fechar a Faze Clan Nesse segundo round Agora vai ter um round um pouco mais complicado pela frente Mas mesmo assim Olha que interessante Amarelo Kerrigan E Twists Fora do meta Mas quem tá fora do meta É o Twists Que tá carregando A M4A4 Ele dropou pro Kerrigan É O armamento Então o Kerrigan vem aí Com o mesmo tipo de M4A4 Que o Twists Ele tava com uma compra um pouco maior Mas é duro, né? Tá vivo, né? O Kerrigan acabou fazendo o drop Da MP9, salvo engano Pro Broke Olha aí A SM4 do Kerrigan É diferente da do Twists, hein? Tem umas imóveis ali O Twists tem a HAL Ah, então Eu acho que os dois estão fora aí É, estão fora do meta Tem aqui a marcação Avanço pelo Batman Do Broke pegando a eliminação Tem gente em cima dele Vai trocando tiro Tenta ali achar os disparos Cai nas mãos Do JDC Vem pra dentro do Bomb Rain Troca tiro Pega o primeiro Cai na sequência Dois a um Pontua Amar os esportes Pela primeira vez Mas vou falar pra você Viu, na pé duro, hein? Duro O Twists trocar essa M4 dele É uma HAL, né? Turíssimo É uma M4 que Vale só um pouquinho, né? De fato Vale bem, bem Olha aí Jafarzinho chegando ali também Mandando aquele Grande abraço Lá da Sela 25 Um abraço aí pro Jafarzinho Uma coisa que eu ia falar O Rain perdeu o timing, né? Ele perdeu o timing de tiro ali Conseguiu fazer a penúltima eliminação Mas sobrou o NBK Aberto pra ele E ele totalmente de lado E aí coloca a equipe da Phaser Numa situação mais delicada economicamente Porém Eles cortam o que podem, né? O louco aí O Kering agora Foi rasgado Pelo NBK Tem os disparos aqui do Twists Machucando Esse mesmo NBK Tentativa de entrada Passagem é feita O JKS pega a primeira eliminação Vem na sequência O Twists Agora Tentando trocar tiros O Rain derruba o primeiro O JDC pega os dois adversários Tem a passagem pelo fora E o Brook vai, claro Tentar sobreviver Tentar guardar essa alpe aí Porque esse round Foi pra conta da Maus 2x2 Na calma Na mira Com uma tranquilidade absurda A equipe da Maus E aí mostrando características Dentro do mapa Da NUK Não era uma característica De um mapa Bom Pra equipe da Maus No ano passado Por exemplo Tivemos algumas Vezes Alguns embates Aqui da Maus Contra inúmeras equipes E a Maus Cometendo vários E vários vacilos Dentro desse mapa Vacilos quais A gente viu No último confronto Entre Big E Movistar Riders A Maus Jogava mais ou menos assim Escolhi o mapa E jogava Desesperada Daquele jeito Que a gente viu Nessa última partida Mas agora Com as adições Que tem Me parece que a Maus Tá vindo um pouquinho Mais consistente Pro mapa Não é Um mapa Fácil de ser jogado Principalmente Contra uma equipe Da FaZe É uma equipe Forte Que joga Bem esse mapa Dentro do sistema Mundial Dentro desse Tier 1 A FaZe É uma das boas Equipes Que tem Um debate Dentro desse mapa É E é complicado É uma equipe dura De ser batida Tem jogadores Muito experientes Tem jogadores De muito gabarito De muita qualidade Avanço pra dentro Da aqui Um round mais rápido Agora sabendo Que provavelmente Era um round econômico A Maus Não vai encontrar Muita dificuldade Em colocar C4 no solo Até mesmo porque Acredito que a ideia Da FaZe Nesse round Seja defender Essa WP É E tentar puxar O máximo de informação Pra que o Alper Broke Não caia Não seja Opa Mas aí achou Achou mesmo A informação que precisava O Broke caiu Ali nas mãos Do Thorze Mais uma pra ele Terceira no round Quarta no round Thorze Que tela Hein Napa Que tela Que mira E que capacidade De Dar HS Tem o Thorze Amarelo Meu amigo Fala dele Três HS Distribuídos Só o Ren Ali que não quis Deixar a cabeça A venda Mas Broke Twists E JKS Sofreram com o garoto Que apareceu No meio da sua tela Olha Outra coisa interessante Amarelo Posso falar uma coisa? A única Equipe Do rotativo Que faz com que A Navi Não jogue Nuke Contra eles Não gosta Meio complicado De bater De frente Com essa Phase Nessa Nuke O Ren Traz Eliminação Ali Pra sua equipe Se esconde Pelo terra O Dexter Vai buscar Essa eliminação Traz ali o Twist Mais uma eliminação Troca feita Troca feita pelo Dexter Pra cima do Ren Três contra dois E o JDC Tá dentro Do bombe Ele vai ganhando Espaço ali por dentro Do bombe site Deixa a informação Pro seu companheiro De equipe que sobra O Dexter No caso Aquela região Tá mais livre Agora Opa Desceu pelo Duto Olha aí Desceu Vai tentando Buscar espaço Vai pegar o Kerrigan Totalmente Vai cavar Não Respeito Máximo respeito Olha o Twist Finalizando O Dexter Sobrando sozinho Agora O JDC Com cara de Twist Vem a marcação Avanço feito Ele leva alguns disparos O Twist Sabe de lado Pega a eliminação Pra cima dele Três a três Treze a três Amarelo e sinto Que alguns jogadores Voltam a usar M4x4 Numa Talvez Né Num suspiro Há mais Balas Na M4x1 Porque a M4x1 Tem 25 Né M4x4 Tem 30 E aí Quem gosta De dar aquele Famoso spray Spray transfer E suas Variações É Prefere uma arma Que possui Mais balas Então A força em si É um pouco Abaixo Né Mas mesmo assim É uma arma Que Você precisa de duas balas Pra dar HS Igualzinho A M1 Da mesma maneira M4x1 M4x4 Atua Com os dois HS Finalizando o oponente Olha os Disco Aqui Paros na smoke E o rain Uma coisa Que leva vantagem Dessa M1 É que justamente Nessa situação aí E tiros no meio da smoke Você não é percebido Porque eles não rasgam A smoke Por conta do silenciador Essa Essa é uma vantagem Enorme Que tem inclusive Você conseguir fazer a troca de tiros com seu oponente ali Sem ser notado Sem ter Passar a informação De onde você está Né Nos disparos A passagem aqui Pra baixo do luto O rain Esperando Pega o primeiro Pega o segundo É Aí Complicou Porque é a C4 Aí a C4 Fica exposta ali Por parte da equipe Da mouse O rain Dá a volta Olha Meu amigo Mais uma eliminação Espera agora o avanço Dos demais jogadores 4 contra 2 Mas Ele já fez muito Nesse round Exportou a C4 Pegou 3 oponentes Trouxe a vantagem Pra sua equipe Novamente Agora espera Olha só Vai dar de frente aí Provavelmente com o NBK O NBK se expotou Nesses disparos pela caixa Agora Bailando por ali O rain foi pego pelo Torze Torze esse que vai subindo Mais uma Cai no bomb Que isso Torze Encontrou o disparo Brook traz de volta Brook finaliza 4 a 3 O que eu queria falar é o seguinte Que Tanto o Torze Quanto o JDC São garotos Tem uma mira espetacular Fortíssima Mas o que tem de respeito Para com os oponentes É gigante Você vê que o JDC nessa queda Agora poderia ter feito o que ele quisesse Com o Twists Mas não Preferiu dar o No Scope Só para deixar bonito E aí Foi o Torze Perdão E só Continuar caminhando Bailando ali Mas o ponto É complicado A gente sofreu muito Na partida Foi um jogo duríssimo Aqui a passagem para dentro do bomb set Dá O Kerrigan está esperando O Dexter Pega o primeiro Na sequência pega o segundo Também Caiu o NBK derrubando o dele O Torze traz eliminação para cima Também do JKS E aí A Mouse Obviamente vai trazer esse round Para a conta O Brookfield É o município Belíssima abertura do Torze 4x4 E 19x17 Foi o jogo Faze e Navi Na NUK No ano passado Aqui 4x4 E vem para um round de compra A equipe da Faze Resetou a economia Vai gastar tudo que tem ali Para tentar trazer esse round de volta Ou pelo menos Machucar a economia Da equipe adversária Trazer alguma arma Para a guarda Para o round posterior De qualquer forma Gasta tudo A equipe da Faze Exatamente Aqui amarelo Já uma informação útil Para a galera Que já está acompanhando Essa aí MK Tovice Ou Katovitsa A Nip Está na Lauer Só que está na Lauer Já na final Lauer Moralmente falando A CPH Flames Garantiu a vaga Desse play-in Entrando no evento principal Pois Venceu a equipe da Nip Na Ufer 2x0 Bem tranquilo Para a equipe Da CPH Flames 16x3 16x12 O segundo mapa Não foi tão tranquilo Mas mesmo assim Garantida a vitória Disputando agora Wizzla Cracow Contra a Fnatic Virou lá A Wizzla Está com 11x7 Porém Em mapas 1x0 Para a Fnatic Nenhum outro jogo Começou ainda Estamos no aguardo De Godsent Sprout Lá na live do Gal Passando aqui Mouse e Face E na sequência Teremos Ainda hoje É Big e Astralis O Gal também deve Passar em simultânea Aí OG e Ense Com Conforme terminar A partida De Wizzla Cracow E Fnatic Deve sair Alguma das duas Por aqui Os últimos dois Brook e JQS Nossa O Brook arrebenta Com o plano do oponente Abre Encontra mais um HS O NBK está sozinho agora Contra dois jogadores A abertura vem sendo feita Vem buscando espaço JQS Vem com ele O Brook Os dois Tem que dar cara junto Olha o que é pronto O NBK 5x4 A abertura dos jogadores Foi boa Porém O NBK No timing Meus amigos No timing Fez a braba E apareceu aí Na tela Para vocês verem Olha a cara do Kerrigan Não está nada feliz Com o que está acontecendo Mas o round Para a Faze Foi um round Muito bom Faltou mesmo Para a Faze Esse final Os dois jogadores JQS e Brook Que não ficaram bem No posicionamento Faltou um pouco De reflexo Talvez do Brook De ter encontrado O crânio Do jogador NBK Mas NBK Experientíssimo Garantiu O quinto ponto Da Maus E aqui As esmogs Sendo feitas A Maus Cadê o Ropes Está doente Ele que testou Positivo Para a Covid Está tudo bem Com ele O mesmo Vem passando As informações A fanbase A torcida Todo mundo Do cenário Está tudo ok Porém Fica de fora Do campeonato Por ter testado Positivo Para a Covid Nessa parte Inicial Sim Eita Que isso Daí que você Estava dentro Ele passou Pelo amarelo No timing O Kerrigan Não viu E ele Foi lá Para a região Da porta E por aqui Já achou Mais um Frozen Troca tiros Ali que o jogador Está na base CT Pega a eliminação Por cima do primeiro Que é o Jake S Na sequência Sabem já Do posicionamento Do último Que está ali Pelo azul É o Broke Tentando encontrar O HS Não acha Mais dando a volta Cai nas mãos Do Frozen 6x4 6x4 NBK aí Na imagem Do lado Do Dexter O Dexter aí Deve estar sendo Auxiliado Nesse GL Amarelo Porque Ter do lado Um jogador Como o NBK Que muitos Achavam Que ele iria Para a concorrência Para o jogo Concorrente Olha Tem carga Para Para mostrar Jogo E tem Tem experiência Demais Dentro de campo E aí Agora eu avanço Pela sala dos troféus Busca esse espaço Ora o NBK Achou o primeiro Troca tiros Ali mais um pouco Não encontra O segundo Adversário Vem a passagem rápida Para cima do Broker Ele pega a primeira eliminação Cai na sequência Troca feita pelo Twist O Thorzy está Olha O que o Thorzy está fazendo É um absurdo Mais uma eliminação Ali para cima do Twist E um 3 contra 2 Um misto De round Aqui Muito bom para a Mouse A Mouse tem que ser Assim como um rato Tem que ser ligeira Para tirar a maior diferença De TR O TR da Face é bom É aqui Olha 3 contra 2 E os jogadores da Face Ficam espalhados Deixa o Kerrigan Aqui no bombe da A Enquanto o Rain Faz essa marcação Do bombe da B Optam por Não se juntarem Vão deixando Passo para trabalho Da equipe Da Mouse E olha a leitura De jogo O Kerrigan Ouvindo as granadas Já parte para cima Sabe que os jogadores Podem estar de costas Para ele Que isso Thorzy Olha o sensor aranha Funcionando aí E aí o Rain Que está sozinho No bombe da B Vai ficar contra os 3 jogadores Por ali A passagem do NBK Para cima dele Contra o primeiro NBK já finaliza o round 7 a 4 Por que o O Ropestão fez isso Também Que ficou com o Covid E jogou do quarto Olha Eu Sinceramente Não sei Mas Prefiro Que o jogador Se recupere 100% E volte a campo Do que jogar Com o Covid Nada contra A decisão do Exit E nada contra A decisão do Ropes Mas acho que Acertada Mais a decisão do Ropes O desempenho Não é o mesmo É Às vezes Não é a mesma coisa Acaba não sendo igual Acaba não sendo É Jogar no LAN De fato Como se seus amigos Estivessem na LAN E você estivesse Em casa Não sei Meio estranho E aqui 7 a 4 Aonde Iniciando Vem fazendo Afanso Tenta buscar Um espaço Mais próximo Aquele smoke Que tem ali Na passagem Do fora Torse Crava A mira Tá complicado Bater de frente Com ele Tá bem no jogo Aliás Tá bem no campeonato Ele tá Fazendo muita diferença Para essa equipe da Maus Até o presente momento Fazendo uma diferença E tanto Mas quem faz Também a diferença É o NBK Amarelo francês Tá jogando bem É uma lenda Do Counter Strike Sim É uma grande lenda Do Counter Strike A gente tem que falar Olha As lendas Estão voltando Nossa O REN Arrancou A cabeça Do NBK O Torres Já traz de volta Ali para cima Do mesmo REN 4 contra 4 Porém Já entende A equipe da Maus Que se trata De um round No máximo Pistolas Ali alguma coisa extra Alguma submetralhadora Mas forçado Em todo Para todos os Fatores Da equipe Da FaZe É agora Uma dúvida Napa Essa dúvida Só aguardar Que o reset de round A gente acredita Que vai ficar Para conta Da Maus Sports Tem ali A eliminação Para cima Do JQS É o Brook agora Recupera a Mag7 Mas não tem muito O que ele fazer Contra três jogadores Com esse armamento Inclusive Sem colete Tem sim Tem uma cabeça Arrancar aí Ele vai tentar Tirar mais arma É Ele vai tentar Tirar mais arma Vai para cima Para tentar Tirar mais arma O jogador Brook 7 a 4 Agora Claro 8 a 4 E vamos Compensa Compensa Aí Agora A pergunta Napa Que eu queria te fazer Você colocou A situação aí Do jogador Às vezes Está na LAN E o companheiro De equipe No quarto Funciona De que maneira Essa realmente Eu desconheço Você tem um companheiro Que não tem a condição De descer para a LAN Ali com os demais Ele pode jogar Do quarto E os companheiros Do LAN Sim É possível isso? Sim É porque A conexão aí Ela é Ela é feita em LAN E a rede Que está conectada O quarto também O acesso Do quarto de jogo Também está conectado Nessa LAN Tanto é que Se houver um atraso Muito absurdo Se houver um atraso Gigantesco Entre as equipes É A gente já Já vai ter um terceiro jogo Rolando Que no caso É o jogo Fanatic Wizzla Porque Na outra stream Na stream Amarelo Está rolando o jogo É Da Astralis E da Big Logo mais A acontecer Então você vê a situação No estúdio Jogarão Mouse e Face Astralis e Big E aí Wizzla E Fanatic Estão jogando De dentro do quarto Acredito eu Deixa eu confirmar também Não não É Não não Estúdio também? Está do estúdio Vai ser tudo do estúdio É Então está aí o motivo De às vezes Ter Esse leve atraso Alguns acréscimos Na minutagem ali Pré-jogo Eles vão fazer tudo No estúdio De fato Agora aqui Oito a quatro Olha o Broco Pegando a iluminação Para cima do Torze Derruba Um monstro Torze Enquanto o Frozen Lá do outro lado Pega o Dick E essa entrada Vem aqui o Kerrigan Segurando a primeira Intentativa de avanço Jogador subindo pelo duplo Decindo aliás Pelo duplo Breaking Bad O Broco está por ali Sabe dessa Impasão aí Dentro do bombsite Da sua equipe Crava a mira ali Pelo Batman Espera a movimentação Adversária C4 vai sendo colocada No solo 3 contra 3 E agora É questão de movimentação O Broco sabe Que dois jogadores Estavam pelo Breaking Bad O avanço é O Kerrigan pego Agora Pelo Frozen Traz de volta ali O jogador Broco Ele ganha um pouco De espaço Dois contra dois Está demorando muito No auxílio Aí o Twist Desesperando Aí o Dexter agora Jogou o que sabe Fez a abertura Tenta ali fazer Tirar essa desvantagem Rápido o Twist A C4 está plantada Muito aberta Para o Breaking Bad Ele chama a atenção Tenta chamar os jogadores Para cima dele Vai para cima Ganha no tempo Aí o jogador Dexter E temos Um 9 a 4 Uma belíssima jogada Feita pela Mouse Aqui Um after plant Quase perfeito Porque morreram os jogadores Está aí na tela Quem jogou muito Dexter Feliz com a apresentação Da equipe da Mouse E difícil Ver o Dexter Não sorrir Em uma partida É simpático É o tio do Liminha Talvez É, está jogando bem Vem atuando muito bem Olha aí as eliminações Acontecendo No replay Da partida 9 a 4 E a Fez Agora atuando Para um round armado Vem para um round de compra Vem para um round Onde traz armamentos Para jogo Porém Falta Algumas utilitárias Vai jogar Um pouco menos Resguardada A Fez e Clã Nesse momento Querendo ou não Amarela Falta de ter Um Hulk Na equipe É Deveras A Avassaladora Com a própria equipe Da Da Fez Você vê aí Que o O JQS Está jogando Ali Com a equipe E tudo mais Mas Que não está Performando Da melhor maneira E aí Olha só Troca de tiros Ali Um eliminado De cada lado Nessa região Lá pelo fora Foi pego Também Um dos jogadores Da equipe Da Mouse Só que a descida Para o bombe Da B Vai acontecendo O Renka Quem defende Aqui É a última Barreira Entre O bombe E os jogadores Da Mouse Tem uma brecha Na esboca Ele tenta achar Os disparos Encontra o primeiro O JDC Traz de volta A C4 Ainda não foi colocada No solo 30 segundos instantes Ele desce Para dentro do bombe Fica sozinho Contra três oponentes E aí complica a vida dele Três contra um A C4 Não está nem com ele Ele precisa pegar ainda O dispositivo explosivo Ali Agora ele vai subindo Ganhando espaço Aí ele pegou A C4 Encontrou um twist De frente com ele Nove a cinco Nove a cinco Defendeu bem Agora a FaZe No seu round armado Sobrou com três jogadores Bombe site Da Battle Meta Mas ainda assim O Broke Com a WP Amarelo Conseguiu segurar O avanço Do NBK NBK é esse que fez A primeira eliminação Para cima do JKS JKS não está bem Na partida Mas é claro É muito difícil Você chegar com Duas Uma semana e meia De equipe E achar que tudo Vai dar certo E você vai encaixar É Counter Strike Porém É uma nova equipe É uma equipe Diferente E você sabe Que o seu papel É cumprir E tentar De alguma maneira Suprir Nada mais Nada menos Do que Hopes Raipado Jogador Valioso Valiosíssimo Um milhão De doletas Absurdo Absurdo Por aqui A partida Se reiniciando Último round Dessa primeira metade A Faze Fez o que precisava Nesse round anterior Tinha um round Um pouco menos Equilibrado Economicamente Venceu 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 E aí Para o último round Da primeira metade Não sofre Economicamente O jogador Decolando Decolando Ali nos disparos Do Ren Ele tira a cara Cai nas mãos Do Dexter O Broke Traz de volta Passagem feita Pelo NBK Ali na tentativa De avançar Pelo fora É avançou Dexter avançou Pegou o Broke Olha aí O Dexter O Alper Dexter Agora Fazendo mais Uma eliminação O Smoke Feita Para a região Do Terra Vai esperar Que ela Exploda Ali Para poder fazer A queda Talvez Não Só foi Aqueles Que vão Quentar O oponente Segura Ali o Twist Um pouco mais De marcação Ganha Um pouco mais De tempo Ali no trabalho De tentativa De Entrada No bombo Da equipe Da Mouse Uma boa tarde Para o Gank Chegando aí Com a gente No chat Da Gaulista Veio agora sim A C4 Com um minuto O restante Vai sendo Recuperada Pelo Dexter Lá na base TR O Kerrigan Aqui Vai bater De frente Com o Frozen É a abertura A eliminação Nossa A eliminação Foi feita Pelo Kerrigan Não deu Nem tempo De clicar O jogador Da equipe Da Mouse 9x5 3 contra 2 Tem o Jake S aqui Fazendo uma boa Aplicação Dentro do Bombe Tem agora O NBK Descendo Uma leitura De jogo Muito bem Feita Tirou a cara Ali do Bombe Entregou o Bombe Para os jogadores Da equipe Da Mouse E é aquele trabalho De afterplaint Não faz mais diferença Agora O Twitch Pega Na passagem A C4 Sozinho Agora Do mundo Ali contra 3 jogadores E já eliminado O NBK 9x6 E a Fnatic Acabou de virar A partida Com 14x12 Para cima Da Weasla E estamos de volta Com a partida Em 9x6 Mouse agora De CT Fez e Clã Do lado TR Estamos de volta 9x6 No marcador A partida A partida Ainda Tem áudio Por enquanto Sem som E do lado De lá Fez e Fence A Weasla Por 16x12 E fecha A série Em 2x0 O Fnatic É isso Fnatic Obrigado Nada Piu Piu É Por aqui O Twist Agora sim Temos Temos áudio Agora O Rain Preparando aqui Sui Smoke Pela região do fora Vai trabalhar A equipe da Fez Um setup Nossa O NBK Levou Levou ali Um disparo Machuca Bastante O jogador Sobra com 3 de HP A ideia Aqui da Fez Para tentar tirar Informação De repente Pegar um erro De rotação Da equipe da Mouse Tá atrás No marcador E Precisa Desse pistol Já Para tentar De repente Empatar a partida Nesse início Segunda metade Olha aí Dois eliminados De um lado Caiu Na sequência Mais 2 Jogador Que isso Olha o Thorzy Meu Deus Meu Deus Olha o que o Thorzy Tá aprontando A C4 Foi colocada No solo E o Dexter Finaliza O Broke 10x6 É Cumprimenta Mas assim Vai pro The Fuse Olha Ué O Dexter Vai defusar Seria melhor o Thorzy Deu na saída Ali Que que é isso Tá aí ó Ele na tela Duas eliminações Tá jogando um absurdo né Amarelo Tá com 19x9 Segundo jogador aí Atrás dele Lá do outro lado É o Broke Com 16x13 Da equipe NBK Com 13x9 A equipe da Mouse Parece Está muito mais Contente Com A formação Que tem Tá atuando bem né Os garotos da Mouse Estreiantes Nesse início de trabalho Bem à vontade Bem soltos né Inclusive desempenhando Um CS de altíssima qualidade Auxílio dessa equipe Marcação dele Thorzy Tá aí o nome do primeiro round O nome do pistol Já de AUG Na sequência Marcando ali pelo Secret Enquanto a Faze Vai buscando um pouco mais De espaço ali Pela região do fora Tentando de repente Fazer uma tática Pra fazer uma entrada Nesse bombsite da A novamente O Frozen é obrigado A recuar aqui Na região do Cat Toma alguns disparos Remaneja ali pra dentro Da região do Cat Mais próximo a A E espera agora O trabalho da Faze De tentativa de entrada De QS Passando pela casinha Tentando encontrar Alguma brecha Algum jogador Que tenha feito Algum tipo de avanço De maneira equivocada E vem dois Pra cima dele O primeiro veio Ele levou Segundo o JDC Leva ele na sequência E abertura do Kerrigan Agora de scout Aqui pelo terra Vai ganhando um pouco Mais de terreno O JDC deu a volta Pegou aquela K47 O Broke Faz essa marcação Um pouco mais contida O Rain Conseguiu achar a brecha O Frozen agora Derruba o Twist Lá do outro lado Ganha esse breve espaço Por aqui O Rain Spota ali o primeiro oponente Tenta os disparos Não conecta Vai ganhando tempo Aqui Dá mal O Thorzy Mais uma eliminação O JDC derruba Ele também Olha o Thorzy Mais uma pra ele 11 a 6 11 a 6 Pra equipe Da Mouse Sports Bem defendido Aquele round Um pouco mais descartável Tentou De alguma maneira A equipe da Face Fazer Tinha sacar herói Salvo engano Ou não Tava full forçada Tava Por causa do plant Meu amigo Eu nem percebi Por conta das eliminações Amarelo Dá uma olhada O eagle na mão deles É Vem pra aquela compra Mais singela Aquelas eagle Nas mãos Inclusive Não tem nem colete Nos jogadores E novamente A diferença Que a gente vê aqui Claro Tirando o Thorzy Que tá jogando Um absurdo Os demais jogadores Bem próximos Bem parelhos Ali nas eliminações A gente olha Pro outro lado A gente vê Uma disparidade Já maior Entre os jogadores Da equipe Da Face Não estão conseguindo Encontrar o CS Pra colocar Pra jogo Tá faltando Um pouco deles Marcação aqui É do Carragão subindo Ele espota Os dois jogadores Quero a movimentação Tem que disparar Cai o primeiro O nbk não foi eliminado Sofre bastante A eagle pode ser um problema Pode ser duro Às vezes A eagle O nbk levou o rain Na sequência O jqs Derruba o Dele dois Contra dois Agora sim A c4 Indo ao chão Tem o m4 Nas mãos O jqs E o broke Tem um De vida É isso Amarelo Prezo É deixar M4 Com quem tem Vida De alguma maneira Quem tem vida E proporcionar Os tiros Sombra de dúvida Quem tem mais chance Olha aí Um eliminado De cada lado Vem ali pelo duto O dexter Com 30 de hp É uma bala De m4 Leve E levou Na cara Ponto Da fase 11x7 11x7 No round Eagle Forçado Vira A equipe Da fase Um belíssimo Ponto Uma execução Muito boa E um jqs Amarelo Que do lado O TR Vai jogar Um pouco De um pouco Mais Um tempo De um time Que você Não conhece Do lado Do TR Você pode Jogar um pouco Mais solto E fazer um bom Trabalho Dois Para conta Dele Nesse round Não Três Para conta Dele Nesse round JKS aí o nome do round Não mostrou por conta dos replays Um fator aqui Pra quem tava achando que foi um disband Não, a equipe da Mouse perdeu o Hopes Recentemente por conta do contrato Com a equipe da Faze E Recentemente um pouco antes também Desligou o Acor O Bimas Saiu da equipe por conta Do caso de Covid também dele Próprio e o JDC está no lugar Pra substituir, tá com o stand-in Não é da Line Não é uma contratação nova Fique claro, meu amigo Acabou o round Enquanto você discorria sobre os assuntos De contrato de jogadores Explicava pra galera o que aconteceu Com a Line O porquê de tantas mudanças A gente viu aqui um atropelo Da equipe da Mouse pra cima da Faze E o ponto garantido O Oban deve estar um pouco Pá aí com a situação Amarelo Olha lá Frozen e o Dexter Acabando com o round Aproveitar e mandar uma boa tarde Que um salve pro RZ Anapão Tá aí, mandou uma boa tarde pra gente Mandou pra mim uma boa tarde Pra você também Então seja bem-vindo Muito obrigado pela presença Tamo junto RZ E voltando JDC Stand in É, agora Até dá pra concluir De maneira mais tranquila Porque se trata de um round econômico Totalmente econômico Esse, apenas duas Eagles Nas mãos dos jogadores Da equipe da Faze Difícil de lidar com esse round A equipe da Faze Provavelmente a gente Esteja vendo aqui O 13º ponto Dá mal os esportes Aliás, dá mal a pena O Torsi Tá com uma M4 Que eu duvido Que seja dele É uma M4 Que tem adesivo Da Envy Pouco provável Envy Francesa Vai saber De quem ele recebeu Essa M4 Quem será Vamos lá Aí agora O Frozen Na marcação Pelo terra Cinco vivos ainda De cada lado A equipe da Faze Que gosta, né De trabalhar o cronômetro Gosta de tentar ganhar tempo Vai fazendo a abertura É, o NBK Tá inspirado, viu Tá difícil Nossa Que bala que foi essa Não, e o pior É que atirou E saiu correndo ainda, né Não precisa nem ficar Pra debater ali Deu tiro Saiu correndo O Torsi elimina O Rain Agora o Broke vivo Vem passando aqui Pra tentativa, né Passar de presente Do bom E o jogador Pula em cima dele 3x7 E vou falar, viu Amarelo Não é Não foi erro do jogador Não ter o Colete 2, tá Ele tava sem dinheiro Pra adicionar o Colete 2 Ao seu inventário Então Tomou uma balaça De Glock ali Que foi bem bonito Aí, ó Técnico da equipe Da Mouse aí Concordando Que foi uma bela bala Acredito eu Que tenha sido isso, né Baixou o beiço ali Fez Uhum, uhum, uhum Que bela ganha esse, hein Um tapa Mais um pouco Isso aí é pro saco Aqui Descida pro bom Dos jogadores da Mouse Trabalhando Num 3x7 Já tem uma vantagem Interessante no jogo Jogam do lado Mais favorecido E vem atuando bem Estão marcando bem Estão conseguindo controlar Os bomb sites Estão conseguindo controlar Os espaços de jogo Brigando E pegando Muitas dessas primeiras Eliminações Faz muita diferença Durante o Correr da partida A equipe da Fazer Sofrendo bastante Nesse momento Pra conseguir achar Espaço de entrada Achou Matou o boss Continua Olha aí, Napa Pessoal da Los Grandes Aparecendo no chat Aí, ó Grupo de torcedores Dos Los Grandes Aqui tá pra grande É o Cabrones Tamo junto Torcedores da Los Grandes Grande abraço Pra todo mundo aí Os torcedores de quem? Los Grandes Aí, então Pra vocês Time que tem meu cria Viu? É Time que tem meu cria Ah, tá Tatazinho Das épocas de 1.6 Ah, como era boa Aquela época Tatazinho Esse aqui, né Joga pouco Por aqui 14 a 7 Napa 14 a 7 Vai pontuando Mais uma vez A equipe da Mouse Tá muito bem Na partida Tá de maneira Muito mais consistente Que a própria equipe Da FaZe A FaZe Não tá conseguindo Encontrar um TR Muito bom Ou seja As estatísticas Até o momento Não mentem Amarelo A FaZe Não tá com TR Bem desenvolvido Nesse mapa Ainda mais Um pouco manca Diria eu Pelo fato De ter o O jogador JKS Não por conta dele Mas por conta De não ter tido tempo E ter tido trabalho Com a equipe Da FaZe Pra fazer essa substituição Esse stand-in Aí Em cima do Hopes Que é um jogador Que já está treinando Com a equipe Já desde o começo do ano Trata do Hopes É um jogador Que é muito Um É Treinando com a equipe Se torna melhor ainda A situação E aí Claro que A falta de Tempo de jogo Ali faz muita diferença E o que é bem diferente Também Né Amarelo Digamos Em comparação A Mouse Que tem o Nossa Olha o Dexter Olha o Dexter Vai indo ali Fazendo a fila Pra cima dos adversários Pega 4 kills Vai pro Nade Não Segurou um pouco mais A movimentação Deixou alguns disparos De uso ali Pra chamar atenção Possivelmente Chamar atenção Do oponente Olha o Kerrigan Nem se investe Sabe que o jogador Ainda não avançou Faz a leitura perfeita Ali agora sim Ele vai tentando Partir pra cima O Dexter segura A equipe A equipe quer dar O 5K pra ele A Mouse Quer deixar O 5K pra ele Tá todo mundo Segurando Tá tentando Explotar o adversário Pra que ele possa Trabalhar Ele tá Meio receoso Ali desse avanço Vai ser pego agora Dentro do bondo Eliminou o primeiro jogador Caiu na sequência 15 a 7 São 8 map points Que tem a equipe da Mouse A equipe da Mouse Aí no seu mapa de escolha Com 8 map points Como já bem dito Por Amaral God Mas é Felicidade total Do jogador Dexter Que pegou um equinho ali Papou um equinho Tranquilinho Tranquilinho Falava que a situação É o NBK Sim É o NBK francês O NBK da Envy Famosíssimo NBK Digo o seguinte Amaral Que é diferente A situação por exemplo Comparada a Mouse Né Que traz jogadores Da base Pra poder jogar Na equipe principal O que acontece Naturalmente De treinos Né Eles treinam junto Então Muitas vezes Rola debate No mesmo CT De novo Dexter avançando Pela região do rádio Então eles treinam No mesmo CT As vezes coincide O horário de treino Os jogadores ali Devem debater uma ideia Com a molecada mais nova E outra né Tem um cara Chamado Torzi Que é um abalo Joga e joga muito Muito forte Muito bom jogador A base E a jovialidade Tá vindo bem forte Em Amaral O CS vive por muito mais tempo Ah vai longe Isso aí vai longe A garotada vai dar Muita vida Pra esse CS aí Ainda né Pro nosso querido E saudoso CS Aliás Você mencionou ali O Dexter avançando Novamente E também houve Novamente Uma eliminação Feita pelo Frozen Na first kill A favor da Mouse Além de tudo Tem agora Um 5 contra 3 Favorável O Dexter recuou Um pouco agora Abre mão Desse setup Mais agressivo Espera a movimentação Do Torzi Na passagem Aqui pela sala Dos troféus Ele faz Meu amigo Ele foi Em cima das chamas Ali O Dexter finaliza Mais um oponente Sozinho O Kerrigan Tentando entrar no Bomber C4 ficou dropada Pega o primeiro Volta agora Na tentativa de recuperar O dispositivo explosivo 4 contra 1 Precisa de um milagre Aqui pra trazer de volta Porque olha Tá jogando a equipe Da Mouse É brincadeira Ele tá aí Olha o Dexter Mais uma kill pra ele 1 a 0 Mouse na série Primeiro mapa De escolha da Mouse Ponto e mapa Da Mouse Jogou bem Característica Da Mouse De jogar forte Desse jeito Não era o que a gente Via no passado No passado né Num passado Distante sim Mas num passado Recente Não Jogou e jogou Muito bem A necessidade agora Da equipe da FaceClan Conversar pro próximo Mapa Amarelo A gente vai pra aquele Rápido intervalo comercial Daqui a pouquinho A gente tá de volta